A Justiça do Chile ordenou a prisão de outros cinco ex-militares pelo assassinato do fotógrafo Rodrigo de Negri e por ferimentos na então estudante de engenharia Carmen Quintana. As duas vítimas tinham 19 anos e foram presas por participar de um protesto contra o ex-ditador Augusto Pinochet em 1986. Os agentes jogaram gasolina e atearam fogo. A dupla foi abandonada, gravemente ferida, no subúrbio de Santiago. Rodrigo morreu, mas a universitária teve queimaduras graves em 62% do corpo e sobreviveu. A ativista recebeu tratamento no Canadá. A Brigada de Direitos Humanos prendeu quatro pessoas, o oficial Fernandes Ditos e outras três que o acompanhavam na patrulha. Franco, que fez algumas declarações no domingo, apresentou-se voluntariamente. Os cinco ex-militares presos se somam a outros seis detidos na semana passada. Carmen Quintana se emociona com os fatos. O que aconteceu nesses últimos dias é muito intenso e carregado de emoções. É muito forte reviver o ataque daquele 2 de julho. Mas tudo isso traz esperança, já que resolveram falar e revelar a verdade dos fatos, confirmando o que dizemos há 29 anos. As prisões acontecem depois que um ex-soldado rompeu um pacto de silêncio e confessou a verdade sobre o crime que aconteceu há 29 anos. Que elas estavam relacionadas com a todos os últimos anos. Obrigado.